Uma parceria entre Brasil e China reforçou a relação entre os dois países na área de ciência, tecnologia e inovação e ampliou temas como nano e biotecnologia. A repórter Priscila Machado está com o ministro da ciência, tecnologia e inovação e ao vivo tem as informações. Priscila, boa noite. Boa noite, Renata. A parceria na área de tecnologia entre Brasil e China teve início em 1988 e garantiu aos dois países a tecnologia, por exemplo, dos sensores para observação do planeta Terra. Quem dá mais detalhes sobre essa parceria para a gente é o ministro da ciência, tecnologia e inovação, Marco Antônio Raup. Ministro, recentemente o senhor esteve em viagem à China. O que foi discutido lá para novas parcerias que podem surgir? Bom, nós tivemos um acontecimento na Rio+, que foi esse acordo decenal para a parceria Brasil-China em todos os setores. Isso cria um ambiente favorável que a gente revalide o que nós estamos fazendo com eles já, como você observou, há quase 30 anos. E também define novas possibilidades. O que eu estive fazendo na China é exatamente estudar o que nós vamos fazer, tanto na continuidade do que nós já estamos fazendo, que é o programa espacial, no fundo, um programa cooperativo espacial entre Brasil e China. Nós temos lançamento de satélites previsto para o final desse ano e pelo meio de 2014. Então, o traça de discutir agora, e isso que nós fizemos na China, começamos, o que nós vamos, qual é a continuidade que vai ter esse programa. E também a oportunidade de continuar outros programas que estão lá, como o programa de cooperação com a COP e a Universidade de Xinguá, na área de energia e mudanças climáticas, programa de cooperação da Embrapa, que tem com agências chinesas. Então, como que nós vamos continuar isso à luz desse apoio que nós temos, desse novo acordo geral? As possibilidades são muito boas, analisei tudo isso lá, vamos continuar e ampliar o que estamos fazendo e criar novos programas. Um deles é o programa de nanotecnologia, que é uma cooperação importante para o Brasil, uma tecnologia fundamental para a área industrial, para a área de saúde, para a área agrícola. Então, nós temos que aproveitar o interesse comum, que é também um interesse forte na China de ampliar essas atividades lá e aproveitarmos e trabalharmos juntos para criarmos essa capacidade aqui no nosso país. Qual que é a importância de ter a China, que é uma das maiores, das economias que mais crescem no mundo, como parceiro nessa área? A China, com uma economia crescente, ela está se apoiando grandemente, ultimamente, nos últimos anos, na parte de tecnologia e inovação. São países que estão tendo que criar a sua própria infraestrutura. Então, nós estamos numa situação assemelhada. Você trabalhar com países que estão numa situação semelhante é muito mais compensador e mais importante e, vamos dizer assim, é mais efetivo do que trabalhar com países que têm diferença em relação a nós, ou que estejam atrasados em relação ao nosso desenvolvimento, ou que estejam muito avançados, já estejam estabelecidos toda essa base tecnológica. Então, você trabalhar com um país como a China, que está também estabelecendo a base tecnológica, é muito importante e é motivador. Ministro, muito obrigada pela entrevista.